Música É pedir muito, mas eu sei que não é pedir demais Os elementos naturais que pra vocês são descartáveis Para eles são vitais Eu não tô falando de apego ou de vaidade Quem cuida da terra é quem resiste de verdade Vem morrer parente, vem morrer diversidade Cana, soja nunca foram comidas de verdade Nem você come o que você produz É ganância o nome do que te conduz Dinheiro te seduz, dinheiro te seduz, dinheiro te seduz Demarcação Ovo originário pedindo devolução Demarcação É pelo direito de viver É pelo direito de viver É pelo direito de viver Com o Peru e já o uu, já o uu, já o uu, já o uu, já o uu Com o Ape Anga em Chembara, cá para joaça Com o Ape Nhan Dere Ré Gua, Awa Dere Ré Gua, Uri Ré Gua E Puxande Apuga, E Mo Inke Né Aka A Mo Te Nonde, Já Hake Ré Seja Pura E Nhamon Be Urra E Te Gua, Mo Opa Nhan Dê, já o uu, já o uu, já o uu, já o uu Aja de amor de a luta, a Nikkei com HPE, Puita Guarani, Kaiwa Guerreiro Sagrado, Espita no céu, Co-Ape, Ui Mê Trazendo de novo um pouco de tudo que nós já passamos a luta diária Ela não para, ontem eu vi, mais uma Oga, Pusul, Rapu E poria Rú, Xepura Rei, Almo Dupi, com HPE, Rendu Bae Pa Co-Ape, Uriro Ueru Xe Rá E, Rá Eta PM, PMJ, Uri Uri, Uri, Uri Pera Há E, Na Petine, Pepe Apa, Pera Rá Pa Awa Nhenwe, Pepe, Birahá Mão indígena, Re Explora O Anga, Só Relucra, Re Fatura, Umi Ate, Kiopa Co-Ape 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 Co-Ape, Uriro Uriro Fico de Aguatá, Guarani, Rá Caio, Ako O Gotá O Pucamaco, Jajajajajá, Uri Luta pela vida Meu guerreiro se levanta, Guarani, Rá Caio, Ako Uru, O Re Xugarra, Echagwa, Etegafu Apecunha de Guazamba, Echagwa, Aureka, Uri Apecunha tem Biasa, Conheza do Rupo, Eko Apecunha de Guazamba, Etegafu Demarcação Ovo originário pedindo devolução Demarcação, Tchadjá É pelo direito de viver a tradição Demarcação Ovo originário pedindo devolução Demarcação, Tchadjá É pelo direito de viver, é pelo direito de viver É pelo direito de viver É pelo direito de viver